Música No minuto de reflexão de hoje, vamos nos lembrar do ensino do nosso Senhor Jesus, quando disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e acharei descanso e paz para as vossas almas. Aprender com Jesus é colocar em prática os seus ensinos, a sua doutrina e as regras de vida que ele nos deu através dos ensinos da Santa Borrosa e do nosso santo e querido irmão alto. Amo os prezados irmãos e internautas, guardar estes ensinos em nossos corações, porque agindo assim nós teremos a paz e a felicidade em nossos corações. Tenham todos um bom dia com a paz do nosso grandioso Mestre e Senhor Jesus. Música Música